Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o André Santos e essa é a primeira aula da disciplina de Pedologia do Instituto Federal de São Paulo. A gente vai trabalhar a introdução à pedologia, seus conceitos básicos. Bom, para começar, o que é pedologia? Pedologia vem do grego pedon, que significa solo, logia, o estudo científico. Então, é o estudo científico do solo. É um estudo que busca compreender a origem do solo, ou seja, como que esse solo foi formado, a dinâmica do solo, que diz respeito aos processos que atualmente atuam no solo, a morfologia do solo, então vai fazer uma descrição das características morfológicas do solo, a sua cor, a sua textura, estrutura, entre outros aspectos que a gente vai estudar depois, e a composição do solo, ou seja, quais são os constituintes que estão no solo, minerais, orgânicos, entre outros, e a sua relação com os demais componentes da paisagem, ou seja, qual é o papel do solo no sistema Terra, considerando-se todos os demais aspectos desse sistema, que a gente tem o relevo, a hidrosfera, atmosfera, as rochas, enfim. Bom, a preocupação com solo, ela acompanha a humanidade desde o início, né, porque é do solo que o ser humano tira o seu alimento. Então, essa preocupação, ela começa fundamentalmente com as práticas agrícolas. Vários povos antigos já tinham preocupação, estudos a respeito do solo, quais solos que eram mais férteis, quais solos que eram melhores para produzir alimento, para produzir matéria-prima, inclusive com fins de construção civil. Então, os antigos chineses, os egípcios, os gregos, os romanos, os indianos, enfim, vários povos, né. Aqui na América a gente tem os povos incas, que vão desenvolver uma agricultura sofisticada em área de montanha, né. Então, todos esses povos, eles tinham uma preocupação muito grande com o solo, uma preocupação prática com o solo, quer dizer, o solo que vai produzir o alimento para sustentar toda uma civilização. E a gente tem uma segunda etapa mais atual, que é a institucionalização de uma ciência do solo. Então, o solo, ele vai ganhar uma ciência para estudá-lo, que é a ciência do solo, e dentro dessa ciência do solo, a gente tem a pedologia, que é uma das áreas que vai fazer um estudo fundamental, né, o estudo dos fundamentos do funcionamento do solo, fundamentado no método científico. Existem inúmeras concepções de solo. Solo é uma palavra muito presente em nosso cotidiano, pode ter vários significados, pode ser qualquer parte da superfície da terra, na linguagem corrente, pode ser um material solto que cobre as rochas, né, isso acaba acontecendo bastante no conceito da engenharia, né, aquele material que tem que ser removido para fazer as estruturas do prédio. É o espaço da labuta diária, então, para quem trabalha com agricultura, é de lá que você vai tirar o seu sustento. E pode ser também considerado na arte um objeto belo, por vezes até místico, né. E na pedologia a gente vai ter uma outra concepção, não é a mesma concepção de fora da pedologia. Então, na pedologia você vai ter essa frase aqui, essa frase que vem lá do trabalho de Oliveira, 2005, que vai dizer que o solo é um corpo tridimensional da paisagem. Ele fala tridimensional para a gente não estudar apenas um perfil de solo em barranco, né, mas para a gente entender o solo em todas as suas dimensões. E que resulta da ação de processos pedogenéticos que a gente vai estudar, que são processos que envolvem adição de material, perdas de material, transformações dentro do próprio solo, de um tipo de material que se converte quimicamente em outro. E esses solos, eles vão, na concepção da pedologia, ser produzidos por fatores, fatores de formação do solo, que podem ser o clima, o relevo, os organismos, que vão atuar em cima de um dado material de origem, que pode ser uma rocha, pode ser um sedimento, durante certo período de tempo. Então, para estudar um solo, é importante conhecer os seus fatores, quer dizer, em que clima que esse solo se desenvolveu, qual é o relevo que tem na localização desse solo, quais são os animais, as plantas, os fungos, os micro-organismos que estão lá, contribuindo para que aquele solo adquira tal morfologia, qual é o material de origem, né, se foi formado em cima de um basalto, em cima de um arenito, em cima de sedimento fluvial, isso vai determinar bastante as características do solo. E durante quanto tempo esse solo está evoluindo nessas condições, tá? E o solo, ele tem uma origem que tem várias etapas, né, a gente simplifica aqui para ficar mais fácil o nosso entendimento, mas a gente imagina uma rocha ou um material sedimentar, qualquer um dos dois serve, né, aqui nesse modelo específico é uma rocha que a gente colocou, mas poderia ser outra coisa, e essa rocha vai num primeiro momento, em contato com a atmosfera, sofrer intemperismo, que é um conjunto de processos que vai levar ao desgaste dessa rocha, essa rocha, ela vai se enfraquecer, então ela pode acabar se quebrando, se partindo em partículas menores. Ou pode acontecer também, e pode acontecer também, não ou, né, mas e pode acontecer também a sua alteração química. Então alguns minerais, eles vão ser decompostos na presença da água, na presença do ar e vão se converter em outros materiais. Então esse é o primeiro estágio que a gente tem, isso aqui a gente pode falar a palavra estágio aqui, mas é um primeiro momento que a gente tem, que é essa degradação da rocha, mas essa degradação da rocha não é suficiente para formar um solo, que é um corpo altamente organizado. Para formar um solo, a gente vai ter uma segunda etapa, um segundo conjunto de processos, que são processos pedogenéticos, são processos que a gente vai chamar de pedogênese, né, gênese do solo, que são processos que vão transformar esse material que foi decomposto das rochas em um novo material mais organizado, que é o solo, né, o solo ele vai ser diferente da rocha, ele vai ter uma organização em horizontes, diferente da organização inicial da rocha. A rocha pode ter originalmente extratos sedimentares, pode ter foliações, no caso de rochas metamórficas, ou outras estruturas que vão ser destruídas no intemperismo e na pedogênese, dando lugar a um outro corpo com outro aspecto. E é importante a gente frisar também o papel dos seres vivos na formação do solo, tá? Os seres vivos, eles vão contribuir com matéria orgânica. E esses seres vivos que estão no solo, eles vão depender dos nutrientes que estão no solo, que vão lhe servir de alimento. Então, uma das primeiras preocupações que a gente tem em relação ao solo, que vai dar origem futuramente a uma ciência do solo, é essa preocupação com o alimento. Então, a gente vai ter, por exemplo, o Von Liebig, que vai fazer um modelo que vai mostrar o seguinte, olha, o solo, ele não está tendo produtividade porque está faltando algum nutriente, algum desses nutrientes aí que são considerados nutrientes básicos, né? Como zinco, ferro, o cobre, a água, o potássio, a própria luz, né? São todos os fatores que vão contribuir para as plantas crescerem ou não, tá? Então, uma das preocupações muito centrais da pedologia é essa questão da química dos solos. Quais são os elementos químicos que estão presentes para sustentar uma determinada comunidade biológica, né? Que vai dar sustentação às nossas comunidades humanas, né? As sociedades. É a sustentação alimentar para as sociedades. E aí ele vai formular a ideia de que se o nutriente está faltando, esse nutriente que está faltando é o que vai limitar o crescimento da vegetação. Daí essa analogia com o balde, né? Que tem uma parte mais baixa e você está tentando colocar água dentro desse balde. Essa parte mais baixa representa o elemento que está faltando. E se você tentar colocar mais água, ela vai vazar. Ou seja, não vai desenvolver a partir dali. É a mesma coisa com a planta. A planta vai se desenvolver até um certo limite, mas ela não vai se desenvolver mais. Mas uma preocupação que é mais ligada à gênese do solo, ela começa só no final do século XIX pro início do século XX, né? E aí a gente vai ter como um dos principais nomes nesse contexto o Dokutyaev, que é um pedólogo russo, né? Então o Dokutyaev, ele fez estudos a mando do Estado em uma região da Ucrânia que sofreu uma grande seca. Então ele foi fazer estudos para resolver o problema, para restaurar os solos, para restaurar a produtividade agrícola que tinha sido arruinada por essa grande seca. E ele foi percebendo as características do solo dessa região, ele foi chamado depois para trabalhar em outras regiões e foi notando que os solos não são iguais. Quer dizer, eu tenho aqui uma região com uma determinada característica de solo em que eu vou ter uma determinada possibilidade de manejo, eu vou chegar em uma outra região, vai mudar o solo. O solo vai ser diferente. E às vezes, na outra região você tem uma rocha igual ou uma rocha diferente e essa rocha igual pode dar um solo diferente. Essa mesma rocha você pode ter diferentes tipos de solo. Então ele começou a se preocupar com quais fatores que contribuíram para formar esse solo. E aí o clima foi eleito como um dos fatores também do solo. O Dokutyaev percebeu que em alguns lugares o clima era mais seco, em outros lugares o clima era mais úmido. Então isso propiciava a existência de um tipo ou outro de solo. Solos com mais matéria orgânica, com menos matéria orgânica, solos mais amarelados, mais esbranquiçados, as cores, os materiais que estavam nos solos, eles acabavam refletindo essas condições naturais da formação dos solos. E ele notou que os solos desenvolvem seções horizontais, camadas horizontais que vão ser chamadas de horizontes. Então quando a gente fala em pedologia, essas camadas horizontais daquele material que a gente está estudando, a gente está falando de horizontes. Não vamos confundir com estratos sedimentares em rocha, tudo bem? São coisas diferentes. As rochas sedimentares podem ter estratos, eles são produzidos pela deposição em camadas. Então tem uma camada inferior e as camadas superiores vão aparecendo depois com o tempo, num regime de deposição. No solo não é assim que as coisas acontecem. Uma camada não vai se formar acima da outra. Elas vão progredindo com inúmeros movimentos que vão acontecer dentro do solo de reorganização da matéria, que vai ser visto com mais detalhe depois nas aulas sobre processos pedogenéticos. Então ele reconheceu que os solos podem ser descritos com base nesses horizontes. Então algumas regiões vão ter horizontes mais brancos, horizontes mais pretos, horizontes mais avermelhados, mais amarelados, com mais areia, com mais argila. ou outros materiais. Então a descrição do solo, ele vai produzir um método pra essa descrição. Uma descrição baseada nas características desses horizontes. E ele também reconhece o solo como um corpo natural formado por um grande grupo de agentes. Cada agente tendo a sua contribuição. Então a rocha vai contribuir, o clima vai contribuir, os seres vivos vão contribuir, o relevo. Cada um desses agentes, desses fatores, vai contribuir de uma maneira pra que o solo seja como ele é. E ele já vai formular uma primeira classificação de solos baseado nas suas propriedades, nas suas cores, texturas, estruturas e também nos fatores que produziram esses diferentes solos. Então muito do que a gente tem na pedologia hoje se deve a Dokutiaev. Até hoje a gente organiza o pensamento no estudo de solos com base em alguns preceitos que vieram lá da época do Dokutiaev. Como essa ideia dos fatores de formação do solo e da classificação de solos conforme os seus horizontes. Bom, aqui a gente tem um esquema que mostra pra nós o solo na paisagem. Qual que é a relação do solo com os demais elementos da paisagem. Então o solo está nesse contato entre a atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. Como que é essa interação? O solo interage com a atmosfera com trocas de energia e de materiais. Então a gente vai ter emissão de gases dos solos pra atmosfera. A gente vai ter as temperaturas atmosféricas variando as temperaturas do solo que vai influenciar na fauna do solo por sua vez. Ou seja, aí você tem já uma relação com a biosfera também. Com a litosfera a gente tem uma relação muito mais clara porque o solo ele é um produto dessa decomposição da litosfera. E a reorganização dos produtos decompostos pelos demais fatores. E a hidrosfera também. A gente vai ter a circulação das águas dentro do solo. A gente vai, nesses próximos dias, nessas próximas semanas, estudar essas relações do solo com as demais esferas. Pra gente poder estudar isso com mais detalhe. Então é importante aqui a gente reter essa ideia de que o solo ele é um dos componentes do sistema Terra. O que é um sistema? O sistema é uma parte da realidade que a gente quer estudar com mais detalhe. E essa parte da realidade que a gente abstraiu, pra conseguir entendê-la melhor, ela vai se relacionar com as outras. Então a gente vai não isolar o solo do restante, mas vai retirar o solo e vê-lo em contato com as demais esferas. Pra fins didáticos. Pra que a gente consiga compreender melhor essas relações que constituem esse grande sistema que é a Terra. Então essa ideia de sistema, ela permeia todas as disciplinas de geografia física hoje. Tanto a pedologia, quanto a geomofologia, quanto a climatologia. São áreas que vão falar em sistemas. O solo também é um desses sistemas que recebe e perde matéria e energia constantemente pros demais sistemas. Bom, nesse curso tem duas bibliografias, tem dois materiais que a gente vai usar bastante. A gente vai se basear bastante neles, que são dois livros do Igoleps, que são 19 lições de pedologia e o livro Formação e Conservação dos Solos. Bom, pessoal, então vou ficando por aqui. Depois a gente prossegue com o tema das rochas, minerais e do intemperismo, que vão ser os precursores pra formação dos solos. Até mais! Tchau! Tchau!